A hipertensão arterial é uma doença muito prevalente, mais ou menos 30% da população brasileira tem hipertensão e é uma doença que se caracteriza por aumento da tensão nos vasos sanguíneos. A hipertensão maltratada ou sem diagnóstico ou com diagnóstico tardio, ela faz com que os órgãos sejam lesados por essa tensão aumentada dentro da parede dos vasos. É como se a gente tivesse, falando simplesmente, uma horta de alface. A mangueira que a gente irriga essa horta de alface está com uma tensão alta de água dentro do cano. Essa tensão alta, com poucos dias, com poucas semanas, não é capaz de machucar essa horta. Mas ao longo do tempo, essa horta toda fica machucada. É isso que acontece com os nossos órgãos quando a gente não trata a hipertensão arterial. Existem vários fatores de risco. É uma doença multifatorial que tem várias causas. Então, eu vou falar o que a gente tem que fazer. Controle de peso, atividade física regular, uma alimentação saudável, aferir a pressão pelo menos duas vezes ao ano. Isso é muito importante, porque por essas características que ela tem, é uma doença, na maioria das vezes, silenciosa. E aí, se a gente aferir a pressão duas vezes por ano, a gente faz diagnóstico e resolve-se muito facilmente. Uma outra coisa da prevenção e muito importante é a espiritualidade, que transcende o conceito de religião. É um cuidado emocional, um cuidado da sua saúde física, mental, emocional, da saúde como um todo. O tratamento da hipertensão arterial é muito simples. É mudança de estilo de vida e tratamento medicamentoso. Na maioria das vezes, o tratamento é muito fácil. Por isso a importância da prevenção. E por mais eficaz que seja uma equipe de saúde que trata e faz o diagnóstico da hipertensão, o ponto mais importante no tratamento da hipertensão é você mesmo. Então, a gente se cuidar, se amar e lembrar da hipertensão arterial.